Estamos de volta com mais um sensacional horreiro de Legend of Mana, eu vou conversar com o pessoal aqui, Bud está doente agora, eu me pergunto como a gente pode curar ele, talvez a gente deveria falar com a moça da fruta da sorte lá. Me leve contigo, eu tenho algumas magias loucas que eu quero tentar, Bud, você está bem, o que está errado? Cala a boca, eu apenas estou um pouquinho fraco, é tudo, não tem aventura para você não, é melhor você ir para a cama, eu vou ficar bem, mas eu vou dar uma descansada na aventura agora. Agora eu tenho que sair e ir lá falar com a Fortune Teller de Domino, vamos subir aqui, a mulher lá que fala o negócio da sorte, a Fortune Teller, que é basicamente uma pessoa que fica lendo mão na rua, só que usando frutas, vou falar com ela aqui agora. Essa aqui é a parada? Sim, 10 dinheiros, ok, toma. Vai ficar girando aí, com várias frutas girando, é tipo um mixer, uma vitamina de banana, sei lá. Hum, aqui diz que um cacto vai salvar a criança doente, talvez você deveria pegar um pouco do suco e fazer com que a criança beba. Ah, você pensa, cacto? Ué, eu conheço um cacto. Então eu tenho que voltar lá para a minha casa, para ir falar com o cacto. O cacto lá de cima apenas se levantou e começou a correr. Pequeno cacto. E o cacto é um bom nome de rap, né? E eu consegui uma nota, leia. Eu fui perguntar a Gaios como fazer a poção. Então é isso, tem que ir lá no... qual o nome é? Luan Highway, para falar com o Gaios. Então é isso, vou seguindo para cá. Vai reto. Pô, isso é uma merda que os bichos que aparecer aqui eu vou precisar assoprar para eles morrerem. Eu sou o que o normal mata eles. Também nesse aqui é o primeiro mapa. Eu não sei se tem alguma maneira de fugir batalha. Mas gostaria que tivesse. Só pego os itens para terminar a escala mais rápido. Passei para o seu spot, pego para cá. Passei para o seu spot, pego para o seu spot. Ae, cheguei no Gaios. Bem-vindo, minha criança. Chegue mais perto. Sim. Bem-vindo, medíocre. Seu amigo do cacto me parou para perguntar como fazer uma poção. Eu falei para ele que é melhor perguntar a Selkie sobre essas coisas. Ele gosta de magias e poções. Então, é isso, volte aqui, minha criança. Agora eu tenho que ir lá na Jungle alguma coisa para poder falar com o Selkie. Então, agora que eu vim aqui, eu vou teletransportar para a Forrested Runes e ir para cima. E falar com ele. Isso é minha floresta. Você pode pegar qualquer coisa que precisar. Ah, ele não é o Selkie. Selkie é esse aqui. Ih, eu sou o Selkie. É, prazer em conhecê-lo. Liu Cactus parou por aqui. Ele disse que o pequeno mago ficou doente. Pela maneira que ele descreveu, parece que uma doença que todos os magos pegam. Eu falei para ele sobre Brownie, que recentemente se recuperou dessa doença. Nod Rosetti trata todas as criaturas iguais. Agora eu tenho que sair daqui para poder ir para a cidade de Jail. Agora eu consegui sair da floresta. Cadê? Ah, logo aqui do lado. Universidade de Jail. E agora eu vou andando aqui, vou indo em direção à universidade lá de magia. Faculdade, colégio de magia, sei lá. Falar com esse cara aqui na porta. Ele é... Não, não é ele não. Ah, é você. Liu Cactus parou por mim. Ele perguntou tudo sobre a doença que eu tive. Ele é algo que todos os magos têm, mas as poções piratas podem curar isso muito rápido. Eu consegui a minha do David. Eu gosto da escola. Então é isso. Tem que ir lá no David. No SS Buccaneer. Vamos lá, já estou no barco e eu tenho que caçar o David para falar com ele. Então como eu lembro muito bem quem é o David, eu sei que o David é aquele lá do filhote, né? Mas eu não sei se ele está no... Acho que ele é o vice-capitão, né? É ele. Não é ele. Talvez seja o navegador, então. Agora, adeus. Então, você tem que... Se você ficar trancado ali, ou você tem que achar algum lugar. Ou você tem que ficar falando para ele até aparecer inimigos e você poder fugir. É, eu vim aqui, mas não é aqui que tem que vir, não. Tem que descer essa escada aqui. Entrar nessa porta. Descer a escada novamente. Eu acho que é ele o David, não. E o Cartus parou por aqui. Ele parou por aqui. Ele queria uma poção, então eu dei para ele. Eu vou deixar o Amaleste levar ele para casa, mas eu não sei se ele conseguiu chegar. Agora, porra. Fiz tudo isso, então, para... Cara, eu podia ter só confiado na desgraça do Lyukaki. Agora, eu tenho que ir para a Domina. Mas, eu sou burro, porque aqui não é a saída do barco. Para você sair do barco, você tem que xingar o barco. Para o capitão. Eu estou ficando puto, porque ele está muito quente. Eu sou o Cartus, que ela fica lá e tal. Ele não é bonito para o navio? Não, não é bonito. Então, isso é mal, você vai ter que ir abandonando o navio. Então, é isso aí, sair do navio. E vou pegando cá para a esquerda, até chegar no final. Não, não o final final, mas o quase final. Eu estou aplicando. Lyukakis me machucou, ele me machucou. Ele é tão machucado, machucou a boca. Mas, você sabe o que? Meu trabalho, o e-mail, o e-mail. Eu botei em uma caixa e foi tudo feito. Então, agora. Ele botou na caixa, então eu sei que ele chegou em casa. Olha só, cara. Eu podia ter ficado parado em casa. O Lyukakis falou. Eu vou fazer a cura para o bicho. Eu vou conseguir a cura para o Buddy. Então, eu só falava. Tudo bem. Eu sou... Técio protagonista, né, cara? O protagonista é muito ruim. Tem que confiar nos meus camaradas. Ah, não. Ali. Passei direto. Está aqui o Kakitito. Eu consegui a poção. O Kakitito é maravilhoso. E isso aí foi o final da missão. Será que essa missão também precisa falar com o Kakitito? Acho que tem, né? Eu acho que toda missão tem, mas, pô... Ele que fez toda missão. Eu vou falar. É, eu corri atrás de você. Aí, a criança já está em pé já. Tô feliz, tudo sorridente. Vou lá falar com ele. Hum. Será que ele vai escrever? Ele vai escrever, né? Já era para ter escrito. Então, é isso aí. Vou finalizar o vídeo por aqui, porque finalizei a missão. E é isso que eu estou fazendo. Cada episódio é uma missão diferente. Então, até o próximo episódio. É nóis!